Problemas relacionados à próstata, hiperplasia prostática benigna, é o nome mais comumente chamado para quem tem o enlargement of the prostate gland, que na verdade é o aumento, o crescimento da glândula chamada próstata. Dependendo das situações, pode evoluir para um câncer de próstata, mas a hiperplasia prostática benigna é muito comum, principalmente nas pessoas depois dos 50 anos. Eu quero passar para você aqui hoje algumas maneiras simples e naturais de você, digamos que, melhorar essas condições da próstata. Lembrando que o exame mais utilizado para ver isso é o exame de toque, sangue, que muitos homens têm pavor dessa coisa, e também o PSA, que faz lá o exame de sangue e vê como é que está a questão do PSA. Mas vamos lá, eu quero passar para você algumas ervas medicinais, algumas plantas medicinais que são muito usadas no que diz respeito ao crescimento da próstata. Uma das ervas mais usadas para isso é uma erva chamada só palmeto. Essa erva, ela trabalha em uma enzima chamada 5-alfa-redutase, responsável para o aumento do tamanho da próstata. Uma segunda erva que também é muito utilizada é chamada de pigeon africanum, é o nome científico dessa planta, pigeon africanum. Uma outra planta muito utilizada para esses físicos, que talvez você conheça, é a urtiga. Na verdade, o nome é urtica dioica. É conhecida também como urtigão. Essa planta, ela é uma planta muito interessante, porque além desse benefício relacionado à próstata, ela é muito importante, porque é um anti-inflamatório muito potente. O licopeno, ele também ajuda você com essa questão relacionada à próstata. Agora, o interessante é que o licopeno do tomate, por exemplo, ele só é ativado e o seu corpo só sabe utilizar ele quando você cozinha o tomate. O tomate, se você comer ele cru na salada, por exemplo, você não vai aproveitar muito o licopeno que está lá no tomate, mas você pode, por exemplo, manipular todas essas ervas que eu estou falando, inclusive esse composto chamado licopeno. Se você quiser obter mais conhecimentos, conhecimentos muito mais profundos do que eu acabei de passar para você, tanto relacionar a plantas medicinais, como vitaminas, minerais, dieta, o emprego dos nossos alimentos do dia a dia na nossa saúde, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia e aprender a fundo sobre todos esses procedimentos complementares, alternativos, que vem sendo usado há milhares de anos por muitas pessoas. Devemos promover a nossa própria saúde através do conhecimento, resgatando os métodos de prevenção e tratamentos usados pelos nossos ancestrais, com alguns pontos de vantagens em relação a eles. Tecnologia e estudos científicos que mostram o poder dos procedimentos naturais, muitos deles com centenas de pesquisas científicas. A Escola de Naturopatia, Indústria da Saúde Brasil, se propõe a levar esse conhecimento até você. Esse é um curso a nível de extensão acadêmica, oferecido por uma faculdade de nível superior. E talvez você pense, mas Pedro, eu só tenho o ensino médio, eu posso fazer esse curso? Sim, você pode e deve fazer esse curso. Esse não é um curso apenas para profissional da saúde e apenas para pessoas que já cursaram uma faculdade, uma universidade. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo esse curso com mais de 1.800 horas aula. Disciplinas espetaculares como Fisiologia Humana, Biologia Molecular e Bioquímica, Fitoterapia, Medicina Tradicional Chinesa, Dietoterapia, Terapia Física, Biofísica Quântica, Neurociência, Geoterapia, Auriculoterapia, Ozonioterapia e muito mais. Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil te entregará um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores preparados para entregar a você todo esse conhecimento com uma didática dinâmica e especial. A Indústria da Saúde Brasil, ela tem também o curso de Fitoterapia, o curso de Iridologia e também o curso de Terapia Orto Molecular. Eu estou falando sobre todos esses, mas principalmente a naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. A Escola Indústria da Saúde Brasil